Boa noite a todos vocês, bem-vindos ao nosso Beit Midrash virtual, um Shanah Tovah, um Namah Hatimah Tovah, nós desejamos a todos um bom ano novo e que todos nós possamos ser não só inscritos, mas também definitivamente selados, carimbados no Livro da Vida, para uma boa vida, com uma boa qualidade de vida, que esse ano que venha para todos nós, ele traga bênçãos especiais, que esse ano seja um ano repleto de saúde, de alegrias, de tranquilidade e serenidade, um ano de prosperidade, de sucesso, um ano de Nahes, que todas as bênçãos divinas se concretizem e que também que ele concretize os bons desejos do nosso coração. Nós passamos já pelo Rosh Hashanah, pelos dois dias de Rosh Hashanah, e nós estamos agora indo em direção ao Yom Kippur, ou seja, exatamente daqui a menos de uma semana nós vamos celebrar o Dia do Perdão, o Dia do Yom Kippur, nesse ano, no domingo à noite, dia 27 de setembro, domingo ao entardecer, até o anoitecer do dia seguinte da segunda-feira, 28 de setembro, será quando iremos comemorar e observar o Dia de Yom Kippur, o Dia do Perdão. Sobre o significado místico, as explicações mais profundas do Yom Kippur, nós estamos falando no nosso estudo pela manhã, às 10 horas, começamos hoje, vamos dar sequência amanhã, se Deus quiser. E hoje a nossa proposta é falar sobre tudo o que você precisa saber para celebrar o Yom Kippur, ou seja, em termos práticos, o que se faz no Yom Kippur, ou ainda às vésperas de Yom Kippur, como preparativos, técnicos, práticos e de forma funcional, como nós realizamos aquilo que é necessário para a observância do Yom Kippur, para comemorarmos e celebrarmos o Yom Kippur de acordo com a Torá, de acordo com a Lei, com a Alahá, como fazer tudo isso direitinho. Então, vamos começar mencionando, ou seja, nós estamos na segunda-feira à noite, Yom Kippur vai começar no domingo ao entardecer. Então, nós estamos a menos a seis dias do Yom Kippur, e essa semana de Aseret Metruvá, dos dez dias que começam em Shoshanah e terminam no Yom Kippur, os chamados dez dias de retorno, de arrependimento, de volta a Deus, são dias importantíssimos, são dias que têm um alcance extraordinário e por isso nós devemos preencher essa semana, todos esses dias, com muito conteúdo, com conteúdo positivo. Costume é que nesse período, nessa semana, a gente acrescenta horários para o estudo da Torá, para se aprofundar na Torá. Nós também tornamos mais intensas, acrescentamos as nossas rezas, as nossas orações, além de procurar também rezar com mais Kavanah, com mais intenção, com mais devoção. Nós aumentamos, incrementamos a recitação de Teilim, de Salmos, enfim, tudo que está ligado com prece e oração que nos conecta e aprofunda o nosso vínculo, a nossa relação com o Criador, já que esse período é voltado justamente para isso, para que a gente retorne, para que a gente se reconcilie, para que a gente volte a se realinhar com Deus. E a oração é uma das expressões máximas desse vínculo, dessa conexão com o Criador. Nesse período também, a gente procura aumentar bastante a prática de Tzedakah, doação para caridade, para pessoas necessitadas, para instituições que ajudam as pessoas, etc. Então, se procura dar mais Tzedakah do que o habitual, maior prática de caridade, de bondade. Enfim, tudo que nós podemos fazer para aprimorar o cumprimento das nossas mitzvot, o desempenho nosso na prática dos preceitos, nós também fazemos, inclusive, nessa semana até procuramos, até os preceitos habituais que nós cumprimos, procuramos fazer isso com mais esmero e mais capricho nessa semana. Existem aqueles, inclusive, que se antecipam logo depois do Yom Kippur. No Shabbat seguinte, vai começar a festa de Sukkot. E uma das mitzvot de Sukkot, um dos preceitos da festa de Sukkot é fazer Abrahá e mover, movimentar quatro espécimes de plantas. Nós vamos falar nisso, se Deus quiser, na semana que vem. Mas uma dessas frutas que nós seguramos para fazer Abrahá é uma fruta cítrica chamada Etrog, né? E muitos procuram até se antecipar e já quem vai encomendar o seu kit dessas, dos quatro, chamados quatro espécies de vegetais, o Etrog, mais as outras plantas, muitos costumam se antecipar e já fazer isso nessa semana para trazer mais peso no prato positivo da nossa balança. Ou seja, na nossa parte meritória, porque tudo, o ser humano continua sendo avaliado, o Tzadikim, imediatamente já em Rosh Hashanah, as pessoas justas, elevadas, boas, já foram inscritas no livro da vida. Porém, pessoas que não têm só méritos, pessoas talvez mais simples como nós, ou mais medíocres, que têm os seus escorregões, que têm as suas recaídas espirituais e, portanto, nós temos do que fazer chuvar, do que se arrepender, do que se penitenciar, do que pedir perdão, né? Então, para nós, esses dias são de vital importância, porque depois de Rosh Hashanah, talvez nossa sentença ainda ficou pendente. Isso vai depender da nossa atitude, do nosso comportamento ou daquilo que a gente agregar nesse período anterior até o Yom Kippur. Quando o Yom Kippur é selada a sentença, por assim dizer, né? Vem o carimbo definitivo. Por isso, nessa semana em especial, a gente procura se empenhar, acrescentar mais mitzvot, se antecipar, fazer coisas boas, etc. Também, nesse período, é importante lembrar aquilo que nós já mencionamos de manhã. Falhas cometidas contra o próximo e o semelhante, só o Yom Kippur não serve para perdoá-las, para espiá-las. Yom Kippur está escrito sobre esse dia de Fnei Hashem Tidharu, diante de Deus, a gente vai se purificar diante de Deus. Ou seja, o nosso arrependimento, a nossa chuva, nossa atitude positiva em relação a Deus, de corrigir os nossos atos, de assumir daqui para frente, de forma sincera, agir de uma maneira boa. Isso é eficaz em relação a Deus. Porém, aquilo que nós falhamos contra o próximo e o semelhante, o Yom Kippur não perdoa enquanto nós não formos até o próximo, até o semelhante que nós magoamos, que nós ofendemos, que talvez o envergonhamos ou constrangemos, ou talvez lesamos, prejudicamos de uma forma de outra, verbalmente, monetariamente, ou da forma que for. Simplesmente nós temos que ir e nos retratar, nós temos que ir e nos desculpar com a pessoa, pedir a ela que nos desculpe, pedir a ela que nos perdoe, etc., para que a gente possa chegar no Yom Kippur de alma lavada, como se diz. Então, essa semana é uma semana muito importante, é um espaço de tempo que deve ser muito bem preenchido, muito bem aproveitado, tanto no sentido de mitzvot, para com o Criador, como também na nossa relação, no nosso relacionamento com a criatura humana, com o nosso próximo e semelhante, procurar aprimorar tudo aquilo que podemos, procurar retificar e consertar aquilo que precisa ser corrigido. Nessa semana, ou mais na véspera de Yom Kippur, existe um costume antigo, um costume tradicional judaico chamado Kaparot, de expiações. É um ritual, ritual que tem origens até na Kabbalah, enfim, para quem não conhece, parece um ritual até um pouco estranho, mas nós pegamos galos ou galinhas, galos para homens, galinhas, e se gira sobre a cabeça, se dizendo um texto especial. Depois, essas aves são abatidas da forma ritual, é feita sobre elas a xerritá, ou abate ritual. Em geral, nós destinamos ou o valor delas, ou as próprias aves para instituições de benemerência, ou que ajudam e auxiliam, dão comida, alimento para pessoas pobres e necessitadas. E o sentido desse costume está relacionado um pouco com a leitura da Torá que nós fazemos no dia de Yom Kippur, que nos fala de um ritual que vigorava na época do templo, que era uma das oferendas trazidas no templo. Depois havia um bode que era sorteado idêntico a um outro, enfim, um deles era destinado a ser conduzido a um monte rochoso, e esse é o chamado bode expiatório, que era levado para um lugar lá a Zazel, enfim, isso era uma forma, como por assim dizer, era como simbolismo, como se ele estivesse carregando dentro de si os pecados e as transgressões do povo de Israel, quando o povo de Israel quer se livrar desses pecados. É claro que aqui não é uma mera transferência que é feita, não é? Mas quando de fato há um arrependimento sincero e a pessoa se penitencia e a pessoa decide não reincindir, etc., então havia esse ritual. Na ausência do Beit HaMikdash, nós nem podemos trazer oferendas fora dele, fora desse tempo, fora desse local, mas se diz que esse costume de caparote também era uma questão da pessoa, de sensibilizar a pessoa, ou seja, quando a pessoa observa e a pessoa girava a ave, gira a ave sobre sua cabeça, dizendo Zé, Zé, Jalifati, Zé Temuratis, Zé Caparatis, que ela venha no meu lugar, que ela me substitua, que ela sirva como minha expiação, etc., essa ave vai ser abatida que eu possa preservar a minha vida, ter vida, vida longa, com paz, paz de espírito, etc. Mas, mais uma vez, é claro que aqui não é que a pessoa está transferindo os seus pecados, envenenando a pobre ave, é o galo ou a galinha, isso é mais um ritual simbólico, que vem despertar o coração da pessoa, vem estimular a pessoa a reflexão, fazer com que a pessoa medite e pensar que, talvez, aquilo que está acontecendo com aquela pobre ave, quem sabe não deveria estar acontecendo com a própria pessoa. Mas nós pedimos a Deus que nos poupe, nós pedimos a Deus que nos perdoe, que não nos mande punição, castigo, que poupe a nossa vida, a nossa saúde, etc. Então, esse ritual vem para sensibilizar a pessoa. Então, existem aqueles que fazem com as próprias aves sobre si, ou na véspera de Yom Kippur, ou nos dias anteriores também, ou seja, durante essa semana, existem alguns que fazem até com peixes, com peixinhos, giram sobre si, apenas não se utiliza nem aves, nem animais que eram ofertados no templo, para não parecer, para não dar impressão que está se trazendo oferendas fora do Beit HaMikdash, fora do templo sagrado, que é algo proibido de acordo com o judaísmo. Na impossibilidade, muita gente, já que talvez era um ritual mais difícil, complicado, nós estamos com uma certa dificuldade, já voltamos para o Facebook também. Nem todo mundo conseguia ter acesso a galos, galinhas, etc. Então, várias pessoas realizam esse ritual, e o texto se encontra no Marzor de Yom Kippur, tem vários sidurim, no livro de rezas nosso, alguns realizam isso com dinheiro, ou seja, colocam o dinheiro no envelopinho, o dinheiro diretamente na sua mão, girando também sobre a cabeça, dizendo esse texto tradicional, Zé Khalifati, Zé Kaparaty, Zé Donati, só que ao invés de falar, esse galo ou galinha irá para o abate, e eu que possa ter uma boa vida, a gente diz, esse dinheiro será destinado para Tzedakah, Zé Akesa Vielerli Tzedakah, esse dinheiro vai seguir, vai ser direcionado para a caridade, e eu terei, se Deus quiser, uma boa vida. Então, quem quer realizar esse ritual, na impossibilidade de fazer diretamente ou com aves vivas, etc., tem essa opção de fazer dessa forma simplificada, se utilizando de dinheiro, e dizendo a frase correspondente. Pois, no dia de Yom Kippur, pela manhã, nós temos um costume racírico tradicional, que dizem que vem desde o tempo do Baal Shemtov, nós pedimos Lekach, nós pedimos para uma pessoa, nós pedimos um pedaço de bolo, em geral, tradicionalmente, é um bolo de mel, um bolo doce, etc., e os mestres racíricos dizem que há um simbolismo por trás desse gesto de pedir e de receber, de estender a mão pedindo algo, aqui no caso é um pedacinho de bolo e receber isso, dizem os livros que se Deus nos livre ainda paira algum decreto sobre a pessoa, que ela tenha que recorrer a terceiros, recorrer a alguém nesse ano que se iniciou, que a gente não precise pedir mais empréstimo, com certeza não para agiotas, ou mesmo mais linhas de créditos no banco, etc., que a gente não precise recorrer ou depender de outros e terceiros, a gente fala se existe ainda, pairando, algum decreto que a gente tenha que pedir para outro alguma coisa, que a gente tenha que depender do outro, nós já vamos nos desincumbir disso na própria véspera de Yom Kippur, pedindo, pedindo o quê? Pedindo e recebendo um saboroso pedaço de leikah de bolo de mel. Então, em muitas comunidades racídicas temos esse costume, depois da reza, pela manhã ou durante o dia, de pedir, pode ser uma pessoa pedir para o outro, peça para o outro, troquem, mas aqui você está pedindo, você está recebendo e com isso nós esperamos já ter desincumbido qualquer pendência e qualquer dependência que possamos, por qualquer eventualidade, ter que passar por isso, então com isso a gente já pediu, já recorreu e já recebeu, e recebeu algo doce e gostoso e está resolvido. É bom saber, enfatizar, que é uma mitzvah comer e comer bem na véspera de Yom Kippur, como alguns sábios nossos explicam, que o bom Deus, quando ele decretou para nós o jejum de Yom Kippur, um jejum de um dia inteiro, mais de 24 horas, etc., preocupado com a nossa saúde, ao mesmo tempo ele também prescreveu como uma mitzvah comer bem e se alimentar fartamente na véspera, por isso dizem os nossos livros, assim é trazido na própria Alahá, que é uma mitzvah comer em dobro na véspera de Yom Kippur, não é? para se preparar bem para o jejum, é claro que isso tem que ser feito da forma equilibrada, moderada, etc., mas é bom saber que é uma mitzvah se alimentar bem na véspera de Yom Kippur, comer e beber bem na véspera, para se preparar, para estar bem preparado para o jejum. No dia da véspera de Yom Kippur, ou seja, esse ano, no domingo, 27 de setembro, também é uma mitzvah para os homens, a imersão no mikveh, o banho purificador, nas águas rituais, o banho ritual nessa piscina especial, de águas pluviais canalizadas de forma natural, então durante o ano nós temos a ida ao mikveh como mitzvah obrigatória, mais para mulheres, etc., então para homens existem aqueles que vão na véspera do shabat, véspera de festividades, mas na véspera de Yom Kippur, e nesse ano também, que é um ano um pouco complicado pelas circunstâncias, quem não puder ir, literalmente na véspera de Yom Kippur, quem sabe cumprir essa mitzvah, ou esse banho de imersão, nos dias anteriores a Yom Kippur, não é? Além disso, nós procuramos, na véspera de Yom Kippur, esse ano no domingo, dar mais tzedakah do que é habitual, todos esses dias a gente aumenta a prática da tzedakah, da caridade, mas na véspera de Yom Kippur, mais ainda, porque está escrito que a tzedakah é capaz de cambiar até o destino da pessoa mudar a sua sorte, anular maus decretos, etc., então já que a gente está num período chave, num momento estratégico, num momento espiritualmente falando, num momento muito importante, decisivo, chegando a Yom Kippur, a gente aumenta também a prática de tzedakah. Quando chega a tarde da véspera de Yom Kippur, domingo à tarde, então nós fazemos a reza de Minha, a reza que se faz todo dia à tarde Minha, só que na véspera de Yom Kippur a gente antecipa essa reza para depois do horário de almoço, várias sinagogas, alguns fazem uma e meia, duas, duas e meia, três, enfim, mas de forma tal que dê tempo da gente voltar para casa e fazer a grande refeição preparatória para o dia de Yom Kippur, que é chamada de ser o Datamafseket, então a gente costuma fazer mais cedo essa reza de Minha, que é a reza de Minha dos dias comuns, porém, com os acréscimos desse período dos dez dias de Tshuva, nós temos adendos e nós temos variações, Zohreinu Lechaim, Amel HaKadosh, falamos um pouco disso na semana passada, e a novidade é que nessa reza de Minha, da véspera de Yom Kippur, no final dela, quando a gente já terminou as 18, 19 bênçãos, que são ditas de pé, em posição de sentido, em voz baixa, antes de dizer o último parágrafo e dar os três passos para trás, que com isso a gente encerra Amidah, nesse momento a gente incorpora ao texto a recitação do Vidui. Vidui é uma prece confissional, uma confissão que nós fazemos diante de Deus. Dentro do judaísmo, o tipo de confissão que existe é apenas a gente se confessar diante de Deus. Então, em geral, durante o ano, nós temos uma confissão que é dita depois da Amidah, depois do término dessa reza principal, e ela é dita de forma abreviada, em ordem alfabética, no alfabeto hebraico, essa forma abreviada é expandida no dia do Yom Kippur, ou seja, ela também é recitada no início do Vidui. É bom saber que esse Vidui, essa confissão, é uma mitzvah positiva da Torá, ou seja, assim como nós temos uma mitzvah de colocar o tfilim, de dar tzedakah, de observar o shabat, nós temos uma mitzvah a ser uma das 248 mitzvot, preceitos positivos da Torá, que quando a pessoa cometeu uma transgressão, um pecado, que a pessoa admita o seu erro, reconheça a sua falha e confesse o seu pecado diante de Deus. Pecamos, transgredimos, fizemos o mal, cometemos tal, etc. Então, há esse texto padrão, inclusive por ordem alfabética no hebraico, e no dia de Yom Kippur, diversas vezes nós vamos falar esse texto de forma extensa, aquilo que é conhecido como al-het-sheh-hatan-u-lefaneha, pelo pecado que cometemos diante de ti, Deus, e daí vem uma bateria, uma lista de várias linhas, também seguindo ordem alfabética em hebraico, e isso inclui vários, diversos tipos de pecados, e nós recitamos todos. E isso nós começamos a fazer ainda na véspera, por via das dúvidas, a gente já faz, não espera até a chegada do próprio Yom Kippur, mas já na véspera de Yom Kippur, na última reza, reza de Minha, antes da entrada do dia sagrado, do dia santo do perdão, nós já fazemos pela primeira vez, em voz baixa, quando terminamos as bênçãos anteriores, antes de concluir a Amidá e dar os três passos para trás, somente em voz baixa. O Hazan, na repetição da Amidá, na Minha, de véspera de Yom Kippur, não vai dizer isso, mas de forma particular, conforme está no Mahzor, nós sim falamos isso. Na verdade, eu fiquei devendo para vocês, da semana passada, um resumo das preces de Yom Kippur, da estrutura das rezas que nós fazemos no Yom Kippur. A semana passada só deu tempo da gente repassar as rezas de Rosh Hashanah, particularmente também nesse ano sui generis, na situação de pandemia que a gente se encontra, com muita gente impedida de frequentar a sinagoga de forma presencial. Então, nós estávamos dando instruções, se baseando até no Mahzor, na paginação do livro de rezas tradicional. Eu espero que hoje, nem que a gente talvez se estenda um pouquinho mais, mas eu espero que dê tempo da gente dar uma passada, pelo menos breve e rápida, sobre as rezas de Yom Kippur, dando instruções, tanto para situar aquele que vai estar rezando na sinagoga, já que as rezas são diferentes, e não só isso, são rezas únicas, um único dia do ano. As de Rosh Hashanah ainda são ditas dois dias, mas aqui é apenas um único dia que tem essas rezas especiais, e mais ainda para quem estiver rezando em casa, pessoas de risco, pessoas idosas, ou pessoas que não podem vir à sinagoga, vão rezar em casa individualmente, que tenham como se basear no que se orientar. Então, eu espero, um pouco mais adiante, tocar também, dar um aparato geral sobre as rezas do Yom Kippur. Então, nós falamos primeiro dessa confissão que é feita ainda na reza de Minha, e depois disso terminada a reza de Minha, nós vamos para casa, nos preparar para o jejum, principalmente com a última refeição que é feita pré-jejum, antes do início do jejum. Então, quando começa o jejum de Yom Kippur? Na hora do acendimento das velas. Então, assim como nós temos o acendimento das velas, que em geral é feito por parte das mulheres e senhoras, porém, se alguém, se um homem mora sozinho, se não há uma mulher em casa, se não há uma moça, uma menina, então, no caso, toda casa judaica deve ter velas acesas, tanto véspera do Shabbat, como de Yom Tov, como também de Yom Kippur. Mas, em geral, essa incumbência, esse privilégio até, o mérito dessa mitzvah, fica mais incumbido, fica mais a cargo das mulheres. Então, em São Paulo, o horário de acendimento de velas pré-Yom Kippur será 17h44, ou seja, que 15h para 6h, cerca de 20 minutos antes do pôr do sol, nós acendemos a vela. Isso é as velas de Yom Kippur. Inclusive, é recitada uma brachá especial de L'Hadlik Ner Shelyom HaKippurim, referente ao acendimento da vela de Yom Kippur, e as mulheres, nessa ocasião, também recitam a brachá de Shechiano, aquela bênção que nós fazemos sobre datas, festas sazonais, ou mitzvot sazonais, que aparecem só uma vez, ou por ano, ou uma vez, de tempos em tempos. Então, nós agradecemos a Deus que nos deu vida, nos deixou vivos, nos manteve, nos trouxe até essa data para poder fazer essa celebração. Esse é o sentido da brachá de Shechiano. Então, as mulheres recitam, nessa ocasião, também a brachá de Shechiano. Nesse momento, para todos os efeitos, seja um pouco antes do pôr do sol, já se inicia a observância do Yom Kippur. Já se inicia o jejum de Yom Kippur, a observância de todas as leis, de todas as restrições ou proibições que vigoram durante o dia de Yom Kippur. Isso se aplica aos homens também. Ou seja, no Yom Kippur, nós temos até uma mitzvah especial de se antecipar, não deixar para assumir a data com tudo que ela envolve só no último momento, seja só próximo do pôr do sol, mas não se antecipar. Não precisa começar desde as três da tarde, mas sim acrescentar alguns minutos antes do horário. Portanto, a gente pode tomar como referência a cada pessoa na sua cidade o horário de acendimento de velas, que em geral consta nos calendários judaicos, que são divulgados pelas instituições em cada uma das cidades. Então, tomar isso como horário limite para encerrar refeições, terminar de comer, de beber, etc. Mas, como nós vamos ver, é interessante, importante, até se antecipar um pouco mais e fazer isso até um pouco antes para deixar tempo suficiente para outras coisas importantes que também cabem nesse horário. Além disso, nós temos um costume que todo chefe de família, ou toda pessoa casada, ou, enfim, que acende uma vela. Isso é chamado Ner Haim. É a vela dos vivos. Ou seja, cada chefe de família, ou, não é ser um casal, marido, alguém, enfim, acende uma vela pela família que é uma vela pelos vivos, simbolizando a vida. Quando é possível, existem sinagogas que têm um local específico, etc. Então, essa vela é acesa na própria sinagoga, num recinto específico na sinagoga, etc. Quando não é, às vezes, tem problema de risco, Deus nos livre, incêndio, etc. Na sinagoga, não há um local seguro, apropriado para isso, então, que se acende em casa. Mas, em geral, se traçava uma distinção, porque existe também o costume, na véspera de Yom Kippur, de acender uma outra vela. Isso nós estamos falando além das velas do Yom Tov de Yom Kippur, que as mulheres acendem. Então, na prática, vão ser três tipos de velas. Tem as velas pelo Yom Kippur, assim como velas de Shabbat, velas de Yom Tov. Isso, em geral, fica a cargo das mulheres. Nós temos a vela pelos vivos. Tudo isso tem que ser, tem que se acender antes da chegada do Yom Kippur, antes desse horário. Antes das 15 para as 6 da tarde, mais cedo. A vela pelos vivos, quando é possível, isso se acende na sinagoga, se não é possível você ir na sinagoga, pode acender em casa também. E existe uma outra vela. Em geral, a gente se utiliza de velas de 24 horas. Não no caso das mulheres, as primeiras, mas nessas velas, pelos vivos, ou também velas homenageando e relembrando a memória dos nossos queridos, porque a alma é comparada com uma vela. E por isso, para relembrar a alma dos falecidos, se costuma acender velas antes do aniversário de falecimento de cada um. Então, agora, no Yom Kippur, mesmo não sendo aniversário de falecimento, por ser véspera de Yom Kippur, nós costumamos acender também um Ner Neshama, uma vela homenageando as pessoas, pai, mãe, enfim, cônjuge eventualmente de pessoas, pessoas que já faleceram. E uma das explicações relacionadas com isso é que o dia de Yom Kippur é chamado na nossa liturgia de Yom HaKippurim. Yom HaKippurim significa não só dia do perdão, mas no plural, dia dos perdões. E se pergunta o que quer dizer perdões no plural? Então, nós encontramos explicações nos nossos sábios que falam que o dia de Yom Kippur tem um alcance espiritual, tem um poder de perdão, não somente para as pessoas vivas, mas até mesmo para aquelas pessoas que já faleceram. Pessoas que faleceram, mas que talvez em vida cometeram suas falhas e isso ainda não foi plenamente espiado. Então, se fala que o dia de Yom Kippur é o dia dos perdões, que pode perdoar até as pessoas falecidas. Por isso, nós vamos ver mais adiante também que no dia seguinte nós temos o costume de Iskor, de lembrar e mencionar as almas dos que se foram e dar o Matsdaka pela elevação das suas almas, já que o dia do Yom Kippur tem esse alcance de trazer perdão e expiação até mesmo para aqueles que já partiram. Então, tudo isso tem que ser feito naturalmente no acendimento das velas antes do início do Yom Kippur. Então, a gente se antecipa talvez já três, quatro da tarde até tomar cuidado não deixar tudo para a última hora talvez tenha tantas coisas para se fazer para não acabar se atrapalhando e omitindo. nós então nos preparamos para o Yom Kippur então além de nós falamos tem banho de imersão aqueles que fazem ou nos banhamos nos lavamos nos vestimos de forma apropriada muitos costumam vestir no dia de Yom Kippur roupas brancas associando isso à pureza conotação de pureza ligado com o branco que se fala que brancura limpeza não só física mas da própria alma do espírito em comunidades askenazim racídicas também os homens vestem aquilo que é chamado de kitel o kitel parece um avental branco então mesmo que estão vestindo roupas de tom de cor mas sobre isso colocam um avental longo comprido chamado kitel na verdade nem todo mundo sabe mas esse avental na verdade é uma mortalha esse tipo de roupa que se utiliza para vestir os mortos os falecidos antes do enterro e um dos significados de vestir isso no Yom Kippur é justamente trazer para nós consciência da nossa fragilidade da nossa insignificância lembrar onde nós estaremos daqui a algum tempo que nós não somos eternos não somos perpétuos nós somos frágeis etc então esse kitel é vestido em ocasiões especiais particularmente acentuadamente no dia do Yom Kippur além disso nós vamos vestir o talit o chale ritual com tzitzit etc excepcionalmente em Yom Kippur nós vestimos o talit também de noite em geral o talit já que a mitzvah do tzitzit ver o tzitzit se aplica mais de dia ou só de dia então a brahá sobre o talit só pode ser dita de dia mas em Yom Kippur nós vamos vestir porque no dia de Yom Kippur nós nos assemelhamos aos anjos nós nos desvinculamos do mundo físico e material nós não trabalhamos não comemos não bebemos até nas nossas vestimentas ou calçados como nós vamos ver a gente se abstém de uma série de coisas então a gente se desprende do material se eleva até o espiritual abstrato como anjos por isso também nós vestimos o talit mesmo de noite mas é importante dizer quem chegar o homem que chegar na sinagoga até 6 horas máximo 6 e 5 em São Paulo que é o horário do pôr do sol coloca o talit ainda dizendo a brahá se chegou depois desse horário não tem problema vai vestir também o talit mas sem dizer a brahá porque essa brahá do talit só é feita à luz do dia nós temos antes disso nós temos antes disso um lindo costume um costume muito importante e belíssimo que é depois da seu data mafseket da refeição final por isso nós falamos que às vezes convém antecipar o final da refeição pelo menos sei lá até mais 5, 10, 15 minutos etc não deixar para o último momento o último minuto para poder fazer os últimos preparativos tudo que é importante tudo que é necessário naquela hora então um dos costumes mais bonitos que nós temos nesse momento nesse momento de elevação momento que nós vamos ir para a sinagoga para iniciar o Yom Kippur a recitação do Kol Nidrei como nós vamos ver então há um belo costume nessa hora de pais abençoarem os seus filhos abençoarem da forma tradicional judaica colocando as mãos sobre a cabeça dos filhos e recitando o trecho tradicional da bênção sacerdotal mesmo aqueles que não são Koanim que em geral essa bênção é proferida com Brajá nas sinagogas pelos Koanim pelos descendentes de Aharon Akoen Aharon irmão de Moshe o primeiro sumo sacerdote mas em outras ocasiões a gente utiliza o texto dessa Brajá que são três versículos chaves etc que Deus te abençoe e te proteja que Deus ilumine o seu semblante para ti e te dê simpatia ou tenha simpatia por você enfim que Deus te conceda a paz etc então o costume é que quando nós colocamos isso consta e aparece na maioria dos Mahzorim também dos livros de reza o costume é que quando nós colocamos a cabeça sobre quando nós colocamos as mãos sobre a cabeça de um menino ou de um filho já crescido também a gente diz antes que Deus te coloque que Deus faça de ti que Deus mande para ti as bênçãos como ele mandou para Efraim e Menashe que eram netos de Acova Vino do terceiro patriarca que receberam uma bênção especial do seu avô então a gente diz deseja que Deus os coloque tenha como Efraim e Menashe e Evareche e Ha e daí a gente diz o trecho para meninas ou moças ou mulheres nós costumamos dizer que Deus faça de ti te coloque uma situação numa condição como as nossas matriarcas como Sara Rebeca Raquel e Leia e depois dizemos o trecho Eivarech Ha Shemish Merech etc além do trecho padrão e talvez até mais do que o trecho padrão nessa hora cada pai cada mãe deve evocar as bênçãos que acredita que esse filho essa filha necessita em especial naquele momento para um vai ser uma brahá de Shidur que encontre um bom partido para um casamento para outro vai ser sei lá que tenha sucesso nos seus empreendimentos um que tenha sucesso nos seus estudos ou no seu trabalho enfim que Deus abençoe com paz com serenidade e isso pode ser dito cada um na sua linguagem cada um ao seu modo mas o principal é aproveitar esse momento esse momento sublime esse momento elevado esse momento onde todos nossos corações se elevam estão voltados a Deus onde a essência da nossa alma está se manifestando onde há um vínculo uma proximidade com o Criador então aproveitar esse momento para dar essas bênçãos para os nossos filhos para os nossos descendentes etc aí então indo para a sinagoga aqueles que vão poder ir à sinagoga nós começamos os serviços antes disso se costuma aproveitar preencher o tempo com recitação de Teilim Salmos etc mas o serviço religioso começa com a recitação do Colnidrei o Colnidrei é uma cerimônia de anulação e cancelamento de promessas de votos feitos ou inadvertidamente ou assumidos ou que a gente esqueceu talvez não tenha cumprido etc para não deixar nenhuma pendência isso tem não vamos entrar agora nos detalhes da origem dessa reza dessa cerimônia de onde ela vem se ela vem dos tempos de inquisição etc mas enfim nós começamos com o Colnidrei que é recitado repetido três vezes e depois do Colnidrei se fala Abrahá de Shechiano pelo dia de Yom Kippur na verdade as mulheres já disseram essa Abrahá no momento de acendimento das velas então os homens ou aqueles que ainda não falaram o Shechiano nessa hora após Colnidrei o Shechiano é recitado por cada um individualmente e na sinagoga depois o Hazan diz em voz alta e todo mundo responde amém sobre Abrahá do Hazan mas o correto ideal é que cada um diga por si per si para si Abrahá de Shechiano por ter chegado nessa data especial nesse dia tão elevado no dia de Yom Kippur no dia do perdão nós iniciamos a reza de Arvit a reza noturna de Yom Kippur e a reza se inicia como todo Shabbat e Yom Tov as bênçãos anteriores ao Shemá a recitação do Shemá Israel que isso é uma mitzvah da Torá dizer o Shemá toda noite e todo dia com uma novidade que no Yom Kippur toda vez que nós formos falar o Shemá na reza tanto na reza como o Shemá antes de dormir em todas as ocasiões a segunda frase Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vahet uma frase intermediária entre o Shemá e Veahavta que durante todo o ano é dita de forma silenciosa é dita baixinho a gente não pronuncia em voz alta excepcionalmente no dia de Yom Kippur por a gente se assemelhar nessa data aos anjos então nós temos permissão e nós falamos essa fórmula especial em voz alta toda vez na sinagoga Hashem Elokeino Hashem Echad que é dito tampando os olhos e logo depois Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vahet em voz alta além disso nós prosseguimos com a reza e com o término da recitação do Shemá e a amidade de Yom Kippur a reza principal do Yom Kippur a reza que fazemos de forma silenciosa de pé em sentido etc e assim prossegue a reza mas a verdade é que eu devia ter me antecipado me perdoem antes de chegar nas rezas do Yom Kippur eu gostaria de lembrar e salientar aquilo que não se faz no Yom Kippur o que a gente deve se preparar já desde a véspera de Yom Kippur ou seja o que é proibido no dia do Yom Kippur no dia do Yom Kippur a gente se abstém de trabalho todos os trabalhos proibidos em Shabbat Yom Kippur também são proibidos no Yom Kippur além disso nós temos proibições adicionais no dia do Yom Kippur quando nós falamos do dia de Yom Kippur nós estamos falando da noite anterior como do dia inteiro de Yom Kippur ou seja num período praticamente de 25 horas entre ou desde o horário de acendimento de velas pré-Yom Kippur que nós falamos 17 e 44 em São Paulo até 18 e 38 que é o momento da saída das estrelas quando escurece no dia seguinte praticamente 25 horas durante esse período vigoram as proibições de Yom Kippur tanto na noite como no dia de Yom Kippur proibição de comer de beber de se alimentar de beber etc e naturalmente quando nós falamos dessas proibições então pessoas enfermas ou mulheres parturientes ou às vezes mulheres que estão amamentando ou pacientes de risco etc devem fazer uma consulta específica claro se o médico dizer que a pessoa vai correr risco de saúde ou de vida se estiver jejuando então que a pessoa converse com um rabino sobre a sua situação e algumas dessas pessoas não só que estão dispensadas do jejum algumas pessoas nessas condições estão até proibidas de jejuar se isso vai atentar contra a sua vida sua saúde etc mas que se consulte o seu médico e veja a sua situação e se consulte um rabino e a pessoa se conduza de acordo com isso mas pessoas saudáveis e que tem condições devem jejuar jejum é se abster de comer e beber por completo mesmo uma aguinha ou coisa assim também não o nosso momento é o momento mais delicado é claro que pessoas que estão com covid ou com risco etc ou com sintomas consultem o médico e rabinos especializados nisso para saber mas em geral quem tiver condição faz o jejum além disso no dia de Yom Kippur é proibido banhar-se ou lavar-se mesmo ou tomar banho ou lavar-se etc nós nos banhamos na véspera de Yom Kippur no término de Yom Kippur mas não durante Yom Kippur mais uma vez esse ano excepcionalmente em função da situação que a gente se encontra em geral no Yom Kippur mesmo o lavar das mãos em geral a gente lava só os artelhos os dedos só enfim nem até o punho a gente evita de lavar somente a parte dos dedos da mão quando aqui se trata de higiene hoje em dia na situação que a gente se encontra lavar-se se é com com sabão líquido ou se é com álcool gel pelas circunstâncias então se é por motivo de saúde higiene ou proteção isso vai ser feito mas em geral todo banhar ou lavar-se ou por prazer etc não só prazer por alívio de manhã a pessoa acorda quer lavar a cara no Yom Kippur no máximo a gente passa os dedos umedecidos sobre os olhos mas enfim a gente evita de se banhar de se lavar de todas as formas tanto as mãos ou o rosto etc além disso é proibido no dia do Yom Kippur untar o corpo passar cremes ou passar perfumes ou óleos sobre o corpo etc tudo que dá uma sensação ou de alívio ou de prazer ou etc quando se trata mais uma vez de uma medicação obrigada é proibitivo é uma das restrições que nós temos no dia do Yom Kippur no dia do Yom Kippur também são proibidas relações conjugais então a gente se abstém nesse dia do Yom Kippur tanto de tanto de comer como de beber além disso como nós falamos de untar o corpo de relações conjugais e também nós nos abstemos de calçar vestir sapatos de couro no Yom Kippur a restrição se aplica apenas a calçados de couro se é um sapato pode ser de plástico de borracha um tipo de tênis crocs ou o que for chinelo ou de pano etc não tem restrição a restrição como nós falamos se aplica unicamente a calçados sapatos de couro e mesmo couro somente nos sapatos ou seja se a pessoa quer vestir um cinto de couro não tem restrição sapatos de couro a gente se abstém durante todo o dia de Yom Kippur isso todo adulto e adulto maioridade no judaísmo se atinge muito precocemente meninas com 12 anos de idade e meninos com 13 anos de idade a partir do bat e bar mitzvah já vigoram e se aplicam essas leis crianças abaixo dessa idade estão isentas do jejum ou de completar o jejum integralmente mas a gente procura ir educando as crianças pouco a pouco para que quando a criança talvez tem 9 anos 10 anos que ela jejue de noite até o amanhecer de manhã ela toma o café da manhã no ano seguinte estende um pouco até as 9 ou 10 da manhã e afim e assim por diante mas algumas algumas crianças já um ano antes do bar ou bat mitzvah com 11, 12 anos já treinam procuram até fazer o jejum completo mas como nós falamos a obrigatoriedade do jejum só incide só se inicia a partir dos 12 anos para meninas e a partir dos 13 anos para meninos então essas são as restrições as proibições do Yom Kippur que são observadas como nós dissemos tanto na noite de Yom Kippur como no dia também voltando as nossas rezas e orações por enquanto estamos só mencionando as rezas eu acho que aquela nossa explicação sobre sobre as rezas a estrutura básica das rezas do Yom Kippur ou as instruções para aqueles que vão rezar sozinhos talvez a gente vai ter que deixar para uma outra ocasião para não tornar muito longo e extenso esse encontro para não dar overdose mas de qualquer forma vamos ficar devendo isso oportunamente a gente procura ver isso nós temos então a reza da noite depois da reza da noite da Midan como depois de todas as rezas de Yom Kippur quando nós falamos de todas as rezas do Yom Kippur nós estamos nos referindo a cinco rezas o dia de Yom Kippur é o único dia do ano onde nós fazemos cinco rezas todos os dias do ano nós temos três rezas Arvid, Shacharit e Minha nos dias festivos como Shabbat Rosh Chodesh Yom Tov nós temos uma reza adicional que é o Musaf e no Yom Kippur como tivemos no Rosh Hashanah no Yom Kippur nós temos uma reza mais no final do dia que é a reza de Neila então aqui no final de todas as rezas mesmo à noite quando não há repetição da Amidá em voz alta por parte do Hazan mas nós vamos ter ao final de cada reza a recitação de Slichot preces de perdão nessas preces de perdão nós vamos ter incorporadas nelas mais uma vez também o Vidui repetição da prece confessional também em voz alta no final esquecemos de dizer no final da Amidá assim como fizemos ainda no Minha de véspera de Yom Kippur no final de cada uma dessas cinco rezas nós vamos fazer o Vidui na sua forma extensa no Yom Kippur nas cinco rezas de Yom Kippur e ele é repetido posteriormente em voz alta na repetição que é feita pelo Hazan e ele é acompanhado pelo público e nós temos incorporadas nessas preces de Slichot também Piyotim poesias especiais que são ditas no Yom Kippur vamos deixar isso para aquele encontro que vai versar sobre as rezas no dia seguinte nós temos começamos pela reza da manhã Shacharit depois do Shacharit a leitura da Torá depois da leitura da Torá na manhã de Yom Kippur isso dá lá mais ou menos pelo meio dia quase nós temos a cerimônia de Iskor a cerimônia de memorial de lembrança dos falecidos quando nós reverenciamos homenageamos as almas dos nossos parentes próximos dos nossos queridos que já faleceram e depois disso nós vamos para a reza de Musaf de Yom Kippur e essa reza de Musaf tem algo de especial na sua repetição onde ela inclui dentro de si aquilo que é conhecido como Seder Avodah o ritual o serviço que era realizado pelo Cohen Gadol era conduzido liderado e boa parte dele era feito pessoalmente pelo sumo sacerdote no templo sagrado na impossibilidade de fazer hoje em dia isso enquanto não temos ainda o templo sagrado no seu devido lugar em Jerusalém nós descrevemos todo esse serviço na nossa liturgia na nossa oração na reza de Musaf de Yom Kippur nessa ocasião nós também há trechos na reza onde nós nos curvamos e nos prostramos são as únicas vezes que fazemos isso na sinagoga em Rosh Hashanah e Yom Kippur e Yom Kippur isso faz referência está associado com o nome sagrado de Deus o chamado nome inefável aquele nome que em geral não é pronunciado explicitamente no Beit HaMikdash sim ele era pronunciado e particularmente no dia de Yom Kippur e quando todos escutavam se curvavam se prostravam em respeito ao nome sagrado de Deus e nós emulando isso nós fazemos isso nas sinagogas também ao recordarmos o Seder Avodah a descrição do ritual do templo no dia de Yom Kippur são recitados os Teilim os salmos da data em geral se faz um intervalo entre o Musaf e a próxima reza que é a reza de Minha a reza do entardecer nessa reza nós temos mais uma vez leitura da Torá é o único dia no ano os dias de jejum que nós fazemos leitura da Torá além de Shabbat à tarde e aqui nós temos além da leitura da Torá a Ftara uma Ftara famosa que nos lê nos fala do livro de Jonas aquela pessoa que estava querendo o profeta que queria fugir de Deus então esse livro de Jonas é lido no trecho dos profetas na hora de Minha do dia de Yom Kippur e tipo uma meia hora um pouco mais antes do pôr do sol nós encerramos a reza de Minha e nos preparamos para a quinta reza uma reza única especial que é feita somente nessa ocasião do ano que é a reza de Neila Neila significa fechamento encerramento quando nós vamos fechar encerrar o dia do Yom Kippur com o carimbo definitivo de vida longa vida uma boa vida etc por isso também nessa reza nós vamos substituir os verbos que em geral a gente vinha pedindo nesses dez dias que Deus nos inscreva no livro da vida nessa reza nós vamos pedir que ele nos cele nos carimbe no livro da vida de forma definitiva no término da Neila nós temos um momento dramático um momento especial o ápice que são as declarações de fé judaica que são ditas na sinagoga em altos brados repetindo após o Hazar mesmo que em falar em casa então nós dizemos no término da Neila em voz alta uma vez a declaração de fé em Deus único a fé monotoísta judaica que acredita Deus nosso Deus ele é um depois nós repetimos por sete vezes Hashem Hua Eloquim Deus nosso Deus ele é o Deus Hashem Hua Eloquim e depois nós desculpe antes disso nós falamos três vezes o Baruch Shem Kevod depois do Shema Israel uma vez três vezes Baruch Shem Kevod Malchuto aquilo que nós falamos em voz alta no Yom Kippur repetimos no final do Yom Kippur por três vezes e daí então sete vezes Hashem Hua Eloquim depois disso na sinagoga é tocado o Shofar um único toque de Shofar que isso vai ser feito lá pelas 18h38 que é o horário do término do jejum nesse momento a gente exclama em altos brados L'Shaná Baab que no próximo ano a gente possa se Deus quiser celebrar o Yom Kippur já em Jerusalém com o Beit Amigdash reconstruído com o nosso templo sagrado já em funcionamento a gente faz esse desejo e logo depois a gente já vai iniciar a reza de Arvid do término de Yom Kippur pós-Yom Kippur nessa reza se já todos os acréscimos da Amidá são suspensos apenas se menciona Avdalah porque nós vamos fazer a cerimônia de separação de distinção entre o dia sagrado de Yom Kippur para os dias comuns da semana que vão vir em seguida nós terminamos a reza de Arvid e daí nós fazemos Avdalah propriamente dita essa Avdalah é feita com a taça de vinho como é tradicional e nós também nos utilizamos de vela mesmo que aqui não está caindo no sábado à noite mas a gente se utiliza nessa Avdalah de uma vela que estava acesa desde a véspera de Yom Kippur por isso nós falamos em utilizar velas de 24 horas a gente pega uma dessas velas que já estava acesa desde a véspera e faz sobre elas na hora da Avdalah Abrahá de Meorea Eish e vai dizer também Abrahá tradicional da Avdalah Mavdil Ben Kodesh conforme se encontra conforme se encontra no Mahzor pois o costume nosso é que nós fazemos uma lavagem ritual das mãos três vezes alternadas em cada mão enfim e nós vamos depois da Avdalah quebrar o jejum nos alimentamos já tomamos uma água alguma coisa comemos alguma coisa provamos e o ideal correto é aproveitar esse momento pelo menos os homens para ir fazer a benção referente da lua chamado Kiddush Levana uma benção que a gente faz uma vez por mês que a gente aqui propositalmente deixa para fazer depois do Yom Kippur para fazer isso com alegria uma vez que a gente tem aqui a alegria do perdão da anistia o perdão dos nossos pecados etc então quando está nublado e a lua aparece tem essa benção específica primeiro a gente quebra o jejum e depois a gente vai fazer essa benção do Kiddush Levana o dia pós-Yom Kippur começando logo a noite do término do jejum é um dia festivo um dia de celebração a gente costuma dizer nesse dia Gutyom Tov cumprimentar que seja um dia como Hag Sameach um dia festivo e há muitos que já procuram pensar nos preparativos para Sukkot alguns pessoalmente vão já colocar alguma coisa um teto folhagem na Sukkot ou seja logo que terminou o Yom Kippur já se iniciar na próxima mitzvah então esse mês é um mês de uma maratona judaica de mitzvah uma data atrás da outra com pequenos intervalos então muitos já no término do Yom Kippur ou pelo menos falam sobre a montagem da Sukkot ou fazem alguma coisa no sentido já de aproximar a mitzvah seguinte mas o principal nós nos sentamos para uma refeição festiva não só para quebrar o jejum mas para celebrar nessa refeição nós também costumamos ainda mergulhar o pão em mel e se faz uma refeição farta porque é um momento de alegria tivemos reconciliação temos certeza que fomos aceitos de bom grado pelo bom Deus que ele nos selou e nos carimbou para uma vida boa nesse ano que se inicia nós obtivemos o perdão nos arrependemos e com certeza ele aceitou a nossa tchuvah e nos concede o perdão então nós fazemos uma bela refeição em família e essa refeição inclusive é trazida nos livros que celebrar fazer essa refeição no término de Yom Kippur também é uma receita uma simpatia para obter e atrair bênçãos de prosperidade de sucesso de mesa farta o ano todo ou seja de parnaçá de sustento com abundância com fartura então é bom caprichar também nessa nessa refeição o dia o dia do término de Yom Kippur é um dia de alegria pelo perdão obtido etc na verdade o próprio dia de Yom Kippur também é bom salientar é um dia de alegria assim é trazido na Mishnah no Talmud que não havia dias mais alegres como Yom Kippur tem espírito sério enquanto a gente está se arrependendo está fazendo tchuvah está fazendo a confissão mas ao mesmo tempo não há alegria maior do que essa da gente poder reestabelecer o vínculo contato íntimo com o Criador a proximidade com Deus obter o perdão divino então isso é um dia de alegria que continua sendo celebrado no término de Yom Kippur já que nós obtivemos esse perdão divino etc e isso é um pouco dos aspectos práticos funcionais daquilo que a gente deve fazer o que não se faz no Yom Kippur para garantir e assegurar a santidade da data e o que sim nós precisamos fazer como nós observamos o Yom Kippur e como nós preenchemos essa data tão significativa esse dia tão especial sem dúvida alguma o efeito maior do Yom Kippur o dia do perdão se obtém através da nossa atitude da nossa chuva Yom Kippur tem o poder do perdão presente nesse dia mas para quem para quem se volta de verdade a Deus para quem se arrepende pelas falhas cometidas de forma sincera genuína faz essa confissão pede a Deus perdão desculpas etc alguém que faz chuva então chega alguém que tem esse arrependimento essa penitência que tem essa atitude essa vontade essa ânsia de voltar a Deus de retornar o filho que retorna aos braços do seu pai então ele vai encontrar o pai de braços abertos que vai recebê-lo com carinho com amor vai lhe dar um abraço daí a alegria e a grandeza a importância e santidade especial e única desse dia esse dia único do ano dia do perdão dia de Yom Kippur que nós vamos observar então essas são as instruções básicas do que se faz no Yom Kippur sobre as rezas de Yom Kippur nós vamos anunciar se Deus quiser quem sabe numa das noites dessa semana nós fazemos um pequeno encontro para falar especificamente do básico das rezas de Yom Kippur enquanto isso aproveitem bem esses dias que restam até essa data vamos preencher ao máximo com coisas boas tomando boas decisões incrementando coisas positivas na nossa vida agregando valor positivo na nossa existência trazendo mais judaísmo para dentro do nosso lar dentro da nossa vida no nosso dia a dia Bezerat Hashem se Deus quiser dessa forma nós vamos obter todas as bênçãos divinas Deus vai garantir e assegurar para nós que sejamos carimbados e selados por um ano bom e doce repleto e doce e doce